E aí galera, beleza? Eu tô aqui pra recomendar o curso de guitarronline.net do professor Daniel Sherman Um curso muito top, muito da hora Você tem a possibilidade de tocar qualquer música, independente do estilo com esse curso Se você quer realmente aprender a tocar, adquira esse curso Sem falar do preço, que é um preço muito, muito acessível R$37,00 por mês é praticamente nada O mínimo, o mínimo que na região que eu moro que você vai pagar num professor é R$100,00 por mês Fora o suporte que ele dá Tá praticamente o dia inteiro no WhatsApp Se gira, meia noite, tava me respondendo lá Curso é top, recomendo Quer aprender a tocar? Curso de guitarronline.net do professor Daniel Sherman Valeu